Está preso um policial militar que vinha sendo procurado há quatro dias como suspeito de assassinar um colega de farda. O crime teria ligação com disputa por territórios do jogo do bicho. Quem traz essa história completa pra gente é o Super Saluteel Filó. Edson Costa Ribeiro se entregou no batalhão de polícia militar de Olaria e foi levado para a delegacia de homicídios da capital. O PM vinha sendo procurado há quatro dias por agentes da DH e da Corregedoria da Corporação. Ele é suspeito de participar da execução de um colega de farda, o cabo Daniel Mendonça Silva. O crime aconteceu em 18 de abril do ano passado. Câmeras de segurança flagraram os assassinos deixando a casa da vítima em Marechal Ernst. Os bandidos ficaram de tocaia por mais de cinco horas até que Daniel saísse. Ele foi abordado por três homens encapuzados, todos armados com fuzis. Ainda tentou correr, mas foi atingido por vários disparos. O PM chegou a ser levado para o hospital Carlos Chagas, mas não resistiu. As investigações apontam que o crime teria ligação com a disputa territorial do jogo do bicho, uma vez que a vítima já havia sido presa, supostamente, por integrar a quadrilha do contraventor Bernardo Belo, rival do bicheiro Adilcinho, para quem o policial Edson trabalhava como segurança. Ainda de acordo com os investigadores, Edson Costa Ribeiro, preso nesta segunda-feira, faz parte do chamado Novo Escritório do Crime. Trata-se de uma organização criminosa, chefiada pelo também PM Rafael do Nascimento Dutra, o Sem Alma, e que seria responsável por diversos homicídios no Rio de Janeiro e por pelo menos um caso no Maranhão. O bando tem como característica monitorar as vítimas e esperar até por horas pelo melhor momento para cometer os assassinatos, com armas de grande porte e uso restrito. A assessoria de imprensa da Polícia Militar divulgou nota informando que Edson será transferido para a unidade prisional da PM, em Niterói, região metropolitana do Rio. Ele também será submetido a um procedimento administrativo disciplinar que poderá resultar em sua expulsão da corporação. Meu Deus do céu! Mudam os motivos, né? Briga para o território, miliciano com traficante, traficante com traficante, agora jogo do bicho. É uma loucura. O povo do Rio de Janeiro é muito resiliente. São heróis mesmo, né? Para a gente viver no meio dessas histórias todas. E tu viu o nome, o apelido do cara? Sem Alma. Que medo. Já pensou? Sem Alma. Isso me lembro, tinha um cara, um criminoso aí, que chamava... O apelido dele era Mata Sorrindo, Mata Rindo, uma coisa assim. Mata Rindo. Vocês lembram disso, né? Porque, pelo amor de Deus, como é que você vai levar... Ao mesmo tempo que você acha engraçado, faz... É uma loucura, porque no dia a dia do Rio, esses personagens... O Sem Alma e o Mata Rindo. Que apessurro, né? Isso, Rubi. Isso, dá até medo. Pelo amor de Deus, rapaz. Já pensou? Olha aqui, ó. Aquele cara ali que você arranhou o carro dele e você fechou, é o... É o Sem Alma, hein? Já pensou um negócio desse? Pelo amor de Deus. Ele só pisou no pé do cara, quem é aquele? O Mata Rindo. Pelo amor de Deus. Já pensou? E para ganhar, para fazer jus a esses apelidos, imagina o que essa gente já aprontou. Meu Deus do céu. Então, nós vimos aí... Você viu, né? Gente de farda, atirando contra colega de farda, gente que está vendida para o crime e aí fica difícil debelar essa onda de crime organizado quando tem tanta gente traindo os colegas e a sociedade como um todo. É uma loucura isso aí. É triste de ver, eu não sei, a PM diz que corta na própria pele e tal, expulsa muita gente e tudo mais. Mas cada vez que eles localizam um desses corruptos dentro da polícia e expulsam, sem puni-lo, sem prendê-lo, entregam, jogam mais uma força para o lado dos bandidos, porque aí o cara já não tem mais nada a perder mesmo. É uma loucura. É uma loucura. Obrigado.